É isso aí gente, aproveitando o fim de sol porque ficamos em um período aí paradão por causa da chuva né Então vamos dar uma esticadinha até Melo no Uruguai, lugarzinho que a gente não cansa nunca de ir O parceiro meu tá com o BAGES 650 da BMW E aí vamos dar uma curtida, dar uma esticadinha Paramos aqui plantando grande pra tomar um café Dar um café e abastecer né, tanto cheio 9h58, baita dia Só alegria E há horas que eu não dava uma filmada Também tem um videozinho novo aí que faz horas Vamos lá buscar o parceiro Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Lá na frente vamos de novo. Tem um chãozinho forte para mais. Vamos lá.